E o Flamengo está classificado pra final da Copa do Brasil Apesar de tudo, apesar de soco, apesar do Varela jogando com o olho roxo Se machucou, saiu, entra Matheusinho Uma verdadeira loucura, jogadores foram abraçar o Sampaoli, né? Será que fez as pazes, não fez as pazes, foi só pra mostrar? Enfim, é Flamengo de um lado, São Paulo do outro Vamos acompanhar o que a imprensa falou aí, a imprensa paulista Sobre essa classificação do Flamengo, sobre a equipe aí do Grêmio Tá, galera? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre Se inscreva no canal, assina o sininho da notificação Deixa o teu like, o teu like ajuda demais a gente crescer aqui nesse canal E assista o vídeo completo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Então vamos embora pro vídeo Eu tô te marcando no Twitter Que não é mais Twitter, mas será sempre eternamente em nossos corações Não, só no seu Twitter Linha de paz Já saiu do meu coração, seja com o nome ou com o outro Linha de paz, tá? Não, mas eu te marquei Pode marcar Eu gostaria que você retweetasse Jamais Gente, estamos chegando, time massa, hein? Pedro Ivo, Vitor Birner, Paulo Calçad, Jean Odde Noitada de Copa do Brasil, a definição dos classificados Flamengo havia vencido no Rio Grande do Sul E foi uma vitória de muita imposição lá, 2x0 Hoje um jogo bem mais equilibrado Mas que termina com vitória, gol de pênalti de Arrascaeta Classificação garantida E o Flamengo é finalista da Copa do Brasil Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você Vitor, Jean, Calçad O fã de esporte que nos assiste O Flamengo avança, afinal Apesar do Flamengo O Flamengo de dentro de campo Um Flamengo que constrói uma vantagem muito interessante Na arena do Grêmio Talvez numa das principais atuações Se não a principal pelas mãos de São Paulo O Flamengo avança Apesar das três semanas que vieram ali depois Que comprometeram bastante o jogo de hoje Não é exagero falar que o Grêmio Por um bom tempo ameaçou a tranquilidade Ameaçou a vantagem Mas não finalizou Teve o Matheus Cunha muito bem Então o Flamengo de dentro de campo Hoje com o Matheus Cunha Hoje com o Léo Pereira muito bem Não é só o lance do pênalti Muito bem Corrige um lado esquerdo apático do Flamengo Na semana passada Vocês já estavam no jogo ali Davi, Filipe Luiz, irreconhecíveis Então o Léo Pereira muito seguro E muito bem também Para achar espaço Para começar uma construção Um Flamengo de Arrascaeta Que bate um pênalti decisivo Um Flamengo que tem qualidade Para achar esse gol Até quando a situação não lhe é favorável Apesar de um Flamengo muito tubultuado Está longe de ser Aquele Flamengo que a gente espera Do São Paulo Mas o que o Flamengo precisava hoje Era não ser eliminado Evitar uma hecatombe Evitar o fim de uma temporada Evitar uma saída muito problemática Que se desenhava do Maracanã Isso foi cumprido Uma vitória ainda Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você Pedro, Jean, professor Calçad E aos fãs e às fãs do esporte Bom, a gente vai ter uma final da Copa do Brasil Onde duas equipes tiveram Virtudes muito diferentes Para chegarem à decisão São Paulo com muito volume de jogo Um jogo coletivo muito forte E hoje, a gente vai falar um pouco mais tarde No Linha com destaque do seu Contratado mais capaz Não sei se é o melhor deles Mas o mais capaz E um Flamengo Que se classificou Como o Pedro chamou a atenção No jogo de ida Porque desde então O Flamengo não fez mais um jogo Que a gente pode elogiar E tem sido muito abaixo Das possibilidades O que esse time do Flamengo Tem apresentado Merece estar na decisão Isso é indiscutível Nem o de hoje? É elogiavo? Não Não dá para elogiar o jogo de hoje Do Flamengo Elogiar o grande hoje? Também não muito Também não muito Sim Então Eu acho que O Flamengo Precisa aproveitar esse período Até a decisão Para Conseguir coletivamente Produzir alguma coisa Melhorar o seu ambiente É óbvio que o Flamengo Tem mais jogadores que o São Paulo Para a conquista do título Porém hoje A produção do Flamengo A produtividade do Flamengo Ela está muito aquém Da possível E esse Flamengo Que eu tinha absoluta certeza Que ia atropelar o Olímpia E que eu achei que hoje Fosse fazer Eu achava antes Depois do 2x0 Depois do jogo contra o Olímpia Eu mudei muito Minha perspectiva Eu achava hoje Que ia fazer um jogo De imposição Como eu achava no final de semana Porque tinha que dar uma resposta Da eliminação da Libertadores Mas fez um jogo De novo Muito disperso Então eu chego À seguinte conclusão Desse time do Flamengo E desse elenco Para essa temporada Eu não duvido nada Que esses caras possam fazer De positivo Porque eles são muito bons Mas eu também não duvido mais E antes eu duvidava Que eles podem jogar muito mal Geod Bem-vindo Tudo bom Paulo Boa noite para você Boa noite aos companheiros Pois é Eu acho que assim A gente tem que fazer A avaliação desse jogo Sob aspectos diferentes Um é o jogo em si Acho que é o que o Pedro E o Birner falaram Claro que não foi um bom jogo Do Flamengo Novamente Mas a gente tem que entender Um pouco o contexto Dessa partida Porque quem viu O final da partida E as entrevistas coletivas Depois do jogo de ida Imaginava Que esse era um jogo Uma mera formalidade Era um jogo Para cumprir um protocolo Da Copa do Brasil O próprio Renato Gaúcho Falou mais ou menos Nessa linha Dizendo Está muito difícil Eu acho que o que aconteceu Nas últimas semanas O que aconteceu As derrotas O empate e derrota No Campeonato Brasileiro Mas principalmente A eliminação Para o Olímpia E claro Todas as questões Extracampos As porradas Os socos E tudo mais Acabaram mudando muito O olhar do próprio Grêmio Para o jogo de hoje No Maracanã Então acho que O Grêmio acaba entrando No Maracanã hoje Com uma esperança Bem maior Do que a esperança Que ele tinha Na hora que termina O jogo de ida Onde o Flamengo Massacrou o Grêmio Foi muito superior Ao Grêmio E foi ali de fato Que acho que o Flamengo Conseguiu a sua classificação Você acha que a esperança Ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança E a chance E a chance também Sim, eu concordo Porque a chance aumentava Agora, não que o Grêmio Passasse a ser favorito Para avançar Por toda a qualidade Que tem o Flamengo O Flamengo é um time Que ganhou a maioria absoluta Dos seus jogos Na temporada E talvez não tenha jogado bem Na maioria absoluta Dos seus jogos Na temporada Mas vence Vence porque tem jogadores De enorme qualidade Hoje, acho que De certa maneira Foi de novo essa história Pelo menos Aí não vou nem falar Do lance do gol em si Mas foi mais um jogo Em que o Flamengo Não foi tão bem Não foi bem, na verdade E conseguiu vencer Mas hoje, especificamente Para o Flamengo O importante Era isso Hoje o Flamengo Precisava garantir A sua vaga Na decisão da Copa do Brasil Que para a sorte Do Flamengo Acontece daqui a um mês O primeiro jogo É só daqui a um mês Ou seja O Flamengo tem tempo De acalmar um pouco Os ânimos Acho que teve coisas Importantes E interessantes Hoje para acalmar Esses ânimos A gente vai falar depois Acho que o gesto Do Gabigol Muito legal Chamando inclusive O Sampaoli Para comemorar o gol Pedindo para a torcida Amaneirar nas vaias Na hora que ele Gabigol foi substituído Foi uma atitude Muito bacana Do Gabigol A gente critica muito O centroavante do Flamengo Mas hoje Acho que por esses gestos Ele merece elogios Então assim O Flamengo foi para a final E tem um mês Para que essa final Seja disputada Continua achando Que o Flamengo Tem a obrigação De tentar se meter Na briga Pelo título brasileiro Pelo elenco absurdo Que tem Pela capacidade Pelo potencial Que tem esse time Mas esse potencial De novo Não foi visto hoje Mas é isso né Paulo Para ter um pouco de paz A classificação Tinha de ser consolidada E não ia ser legal A classificação Com derrota Talvez Essa paz Mesmo com classificação Não viesse Em caso de derrota Por 1 a 0 E o Flamengo Estaria classificado Mas veio Com vitória Sem uma grande atuação E de repente Pode trazer um pouco de paz Olá Paulo Companheiros Boa noite para você Que nos assiste E o mata-mata Esconde tudo isso Porque o mata-mata Principalmente segundo jogo O mata-mata é emoção E por que que muita gente Gosta do mata-mata Geralmente quem prefere O mata-mata É que tem pouca percepção Sobre o que acontece no jogo Então você fica mais Pela emoção Você consegue entender O jogo pela emoção A questão técnica Ela está mais distante É por isso que no Brasil Porque a gente criou Várias gerações No mata-mata Longe do jogo Perto da emoção E o Flamengo Foi mais emoção Aliás tem sido assim Desde o começo do ano Emoção pura E o mata-mata Por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo Tem uma vantagem Que era 2x0 E saiu classificado Com essa vantagem E não perdeu Ganhou o jogo Então é o Flamengo Que fez o que tinha que fazer Mas Melhorou O Flamengo hoje Se você pegar os dois finalistas O São Paulo hoje Joga mais que o Flamengo Como isso? O treinador que extrai mais Dos seus jogadores É o São Paulo E o Dorival Júnior? O melhor trabalho É do São Paulo Olha o Dorival Júnior É incomparável Não dá pra comparar O time que tá vibrando Vibrando Você vê Lucas Moura Dentro de campo Vigadores que vivem mais Vivem mais Você tem um mês Pro Flamengo É um mês Pra Rames Rodrigues também É um mês Pra ele Tá em condições É um mês Pra consolidar o Lucas Pra consolidar Pra estar voando Ainda assim Acho que é bom pro Flamengo O mês de intervalo Essa é uma boa pergunta É bom Dentro da esperança Do rubro negro Porque se o rubro negro Voltar pra janeiro É péssimo Porque o rubro negro Esperou janeiro Esperou fevereiro Esperou março Esperou abril Já tá quase setembro E o rubro negro Tá na esperança De melhorar E não melhorou Então por que ele tem Que ter certeza De que em um mês Vai melhorar? Ele não tem Não tem Nenhuma O ano não permite Pode acontecer Pode acontecer de tudo Pode acontecer do Flamengo Simplesmente assumir A qualidade que tem E passar voando Mas hoje Hoje Você tem um time Que está crescendo Um time que gosta Um do outro De jogar junto Um não tá dando soco Na cara do outro Esse é o São Paulo O Flamengo Tem uma série de aspectos Pra resolver Dentro e fora do campo Principalmente Uma governança Que vem De dentro do campo Pra fora O Flamengo É governado Pelos jogadores Se o jogador Tiver afim Se um não brigar Com o outro Se eles decidirem Não é Não existe Uma diretoria No Flamengo Que chegue lá E fale assim Bote ordem E diga Gente Seguinte Vocês estão no clube Com o maior Orçamento do país Com os maiores salários Do país Aqui não tem atraso Aqui a vida É mais mansa Do que em outros lugares É preciso jogar bola Ah Mas tem o outro Não gosto do outro Não gosto do um O treinador Manda fazer isso Eu não quero Porque se olha o Flamengo O que é o Flamengo? É um time Espaçado Dentro do campo Um amontoado De jogadores de alto nível Exatamente Então ele tem um espaço Entre um e outro Um às vezes volta O outro às vezes não quer O outro pede pra voltar Gente O Flamengo Não me dá condições De afirmar nada Desde o início do ano Desde o início do ano Então tem um mês Pode ser bom pro Flamengo? Pode, pode ser bom pro São Paulo também Então não sei qual é o futuro São Paulo vai estar lá Até a final Eu tenho essa dúvida O que o momento nos aponta E o momento não é o jogo de hoje Não é o que o São Paulo apresentou hoje Muito bem E o que o Flamengo deixou de apresentar O momento são as últimas semanas É um processo A final da Copa do Brasil Ela não é uma bolha isolada Só porque é final Mata-mata e de volta Maracanã, Manubi Ali vai culminar Vai ser o auge de algum processo Ou do Dorival Ou do São Paulo Ou de outro técnico Que pode acontecer no Flamengo Que a gente não sabe O que é a mãe do Flamengo O Calça toca num ponto Muito interessante Que é Que precisa entender O que acontece fora do campo Pra gente olhar pra esse elenco De um bilhão De Valor De Arrascaeta De Bruno E não funciona O Flamengo admite Não é nenhum machismo nosso Não é nenhuma opinião Mas o Flamengo admite Ontem na sua nota oficial Que os jogadores entendem que Ou seja, foi deliberado Com o conselho de notáveis De elenco Não foi o supervisor Não foi o gerente Não foi o diretor Não foi o vice-futebol Foi o conselho notável de elenco Democracia flamenguista Então assim Os jogadores entendem que Isso aí é uma nota oficial Institucional Um post Então é preciso entender E do outro lado Você tem um trabalho Um time que olha Se não é De baixo pra cima Pro seu comandante É pelo menos quem chega agora Lucas e Ramos Com respeito De igual pra igual Muita mobilização Qualidade Porque o São Paulo é melhor Na ida e na volta E hoje tem a qualidade Que faltava O Flamengo também tem essa qualidade A qualidade funciona com o coletivo O Flamengo só tem a qualidade Hoje não tem o coletivo Então vai um pouco além Eu acho Eu acho que A gente bate muito nessa técnica É melhor Entre aspas Pro Flamengo Esse um mês Pelo que o Flamengo não apresenta Você cria uma esperança Só que acho que é o calço O Geno Não me lembro que eu falo O Flamengo tá alimentando uma esperança Vai ser a Supercopa Vai ser o Mundial Vai ser o Estadual Vai ser a arrancada do Brasileiro Vai ser a Libertadores Chegamos em agosto Vai ser a Copa do Brasil Aí vira uma interrogação Não vira uma afirmação Então é muito mais uma expectativa O alimentar o que pode vir Mas sem nenhum indício De que o processo Vai trazer isso Sampaoli Falando no linha de passe O técnico classificado A decisão Da Copa do Brasil Chegamos na final Na Copa do Brasil Com a sequência de jogo Que teve o time É muito importante O time hoje Jogou Muito melhor Que o que eu venia sendo No último tempo Então Feliz por isso Sampaoli Os jogadores Por ter logrado Algo que Eu acho que Nem você Nem a gente De Flamengo Esperava Então Seguramente Uma descarga De alegria Por a final Sampaoli Boa noite Parabéns pela vitória Guilherme Xavier Aqui da Trivela Queria que você explicasse Um pouco A escolha Pelo Eric Pulgar Foi uma escolha Certamente Que surpreendeu Muita gente Ele que Iniciou a transição física Agora nessa segunda-feira E você tinha outras opções Como Allan Como Thiago Maia Para primeiro volante E escolheu o Pulgar Queria que você explicasse Se escolheu Porque Pulgar É um volante fixo Que nos dá muito equilíbrio Que quando ele jogou No time Tuve Muita compensação E muito jogo Em início Então Optei por ele Porque Ele deixou o lugar Por uma lesão E Sinceramente Para mim Ele é muito importante Boa noite Jorge Eu queria perguntar Em relação ali Ainda a comemoração Porque o grupo Foi muito carinhoso Com você E A gente sabe De tudo Que a gente tem escutado Sobre relacionamento Do grupo Com o treinador E os jogadores Deram uns tapinhas Em você Te puxaram Fabrício Bruno Gabigol Gerson Te agarra Te dá um beijo Você acha que pode ser Um marco Na relação do grupo Com o treinador E até o grupo Como um todo mesmo Felipe Luiz No campo Falou que o Flamengo Precisa melhorar Como grupo Você acha que essa comemoração Com unidade Jogadores Comissão técnica Pode mudar Pode ser uma virada de chave Obrigado Que as coisas não funcionam Quando as coisas vão bem Quando se faz um gol O festejo É normal Se seguramente A soledade do treinador Na derrota Houve acontecido Hoje também Não tem Não 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 Eu acho que 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 A decisão do treinador Em tomas de decisão Está vinculado A um área Que é a projeção E a projeção É outra área Que Que É a projeção 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 Aqui da Gol Brasil Eu queria que você esclarecesse Para ajudar Hoje Tenia dúvida De que comece ou não Mas Me quedé com uma formação Como a que iniciou Mas Luís Hoje está Em um nível superlativo Con respeito Con respeito A lo anterior O que falei É o morbo O morbo De este circo Caliente Que é o futebol Un circo Romano Quienchi Genera O pulgar Para arriba Ou o pulgar Para baixo Então a gente Viene Para levantar O pulgar O para baixar O pulgar Não tem Termino Em meio Ou seja Isto é assim Mas Por isso Quando se fala De violência Quando se fala De violência Quando se fala Isto é violento Muito violento E a gente Necessita Dessa violência Para Para viver Então Somos parte Disso São Paulo Boa noite Aqui Bruno Villafranca Da S1 Live Parabéns pela vitória E pela classificação Eu queria saber Se de fato Queria que o senhor Confirmasse Se a conversa Com o Pedro Que foi divulgada Pela imprensa Essa semana Se de fato Ela aconteceu Por que Que ela só aconteceu Agora Semanas depois Do ocorrido Lá em Belo Horizonte Também aqui no Rio de Janeiro A falta Ao treino E qual é a importância Dessa conversa Para o bem comum Que é O elenco profissional Obrigado Eu não falo De situações Privadas Não falo Eu tenho uma relação Com o futebol Que tomo o timing De tempo De falar Para que Tudo aconteça Aconteça De total Com total Normalidade Em os tempos Que eu penso Como condutor Mas sinceramente Minhas Paletas Privadas Não Menciono São Paulo Patrick Cohen Boa noite Parabéns pela classificação Queria que você falasse Da expectativa Para essa final De Copa do Brasil É daqui a exatamente Um mês E tem uma data FIFA Nesse meio E o Flamengo Também vai jogar De uma em uma semana Por conta da eliminação Da Libertadores O que você pretende Melhorar E qual a expectativa Que a torcida Pode ter Para essa final Obrigado Esperemos que Este seja um ponto De partida Para que nós Podamos competir Com um time Que tem Não somente Muito bons jogadores Mas também Um grande treinador Boa noite Boa noite São Paulo Leonardo José Do Coluna Do Fla Parabéns pela Classificação O Flamengo Sofreu sete gols Nos últimos Quatro jogos E a gente percebe Que tem uma certa Rotatividade No elenco Tanto no sistema Ofensivo Quanto também No meio de campo Só que na zaga Na defesa A gente vê Uma certa Ausência de jogadores Como o Pablo E principalmente O Rodrigo Caio Que é um zagueiro técnico É um zagueiro Que muitos analistas Entendem Não sei se É o que você pensa Mas que muitos analistas Entendem Que pode ajudar No seu esquema de jogo A pergunta é Por que que o Rodrigo Caio Ele não vem sendo Bastante utilizado No seu esquema de jogo Rodrigo é um Profissional Que ha sofrido Muitas lesiones Em sua carreira E ha tenido Comigo Ha tenido Agora Ele está melhorando Está 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 bastante Óptimo E tendrá que Pelear Um lugar Con David Con Leo Con Fabricio Que são Que han jogado Habitualmente Inclusive Pablo Que ha jogado Menos Mas Normalmente É uma eleição De perfil E uma decisão Táctica Agora Se ele Evoluciona É um jogador Que Que tem Muitas qualidades E que Bueno Pode aportar De cara ao futuro Boa noite Sampaoli Custódio Canal Custódio Falar Parabéns Pela classificação Qual a dificuldade Que esse time Encontra De manter A vontade E a intensidade Como foi no jogo De hoje Não Não Compreendi Perdão Não escutei bem Me repite A pergunta Qual a dificuldade Que esse time Tem Para manter A vontade E a qualidade Que teve Como no jogo De hoje É emocional Se o time Tinha A emoção Que tu Hoje Para jogar Futebol Mas De erro De acierto E Pelar 90 minutos Presionando Cubriendo Seguramente Será competitivo Se alterna Se alterna Essa capacidade Seguramente Será vulnerável Boa noite Sampaoli Cidão Marim Da Litoral News Na final Você vai enfrentar O treinador Que é o atual campeão Venceu a competição Com o Flamengo Isso coloca Uma pressão a mais Sobre o seu trabalho Para conquistar o título E te pergunto Se na sua visão O Flamengo é favorito Para levantar o título Não A mim não me gera Pressão Que enfrentar A Dorival Porque tenha ganado Um título Com o Flamengo Se me gera Atenção O hecho de que Dorival Tenga Um time Extremadamente competitivo Hoje me tocou Ver um Pequeño Lapso Do jogo De São Paulo Com o Corinthians E realmente Foi muito superior Então Seguramente Vai ser uma Lave muito difícil Mas é uma final Na qual Para mim É importante Disputar na final Com o Flamengo Dentro de um mês Última pergunta Libras Muito bem Então Jorge Sampaoli Falando E falando Bastante coisa Eu acho que dá Para tirar Bastante conversa Daquilo que ele disse A começar Pela avaliação De que o Flamengo Foi bem Tanto que ele diz Que se jogar Dessa forma É possível Vencer a final Eu respeito A opinião do treinador É óbvio Mas eu também Discordo Eu tenho muita curiosidade Para entender A razão De um time Do Sampaoli Que é muito bom Treinador Não jogar um futebol Que tem a ver Com os bons times Treinados pelo Sampaoli Porque os times dele Marcam com muita intensidade Na frente O Flamengo não marca Já contei a história aqui Que o Diego Pituca Quando o Sampaoli Era técnico do Santos Foi vice-campeão brasileiro Mesmo sem ter um grande time Dizia Que os jogadores Precisavam ficar contando Toda hora Quanto jogadores tinham ao redor Porque na hora da saída de bola Tinha que ter um grudado no outro Para recuperação de bola Muito rápida O time não faz isso O time do Sampaoli Geralmente tem muita aproximação Associação Jogo vertical Com tabelas O Flamengo tem jogadores Tecnicamente muito capazes disso Esse time do Sampaoli Não faz isso Né Esse time do Sampaoli Ele oscila muito Muito, muito, muito E eu tenho dúvidas O quanto eu posso colocar isso Na conta do treinador Porque é muito óbvio Que o ambiente não está bom Já o Calçade falou aqui na abertura Já também já falou Ele fala em emocional Fala em emocional E o jogador briga com o outro Porque as brigas Eventualmente elas até podem Não deveriam Mas até podem acontecer Mas quando tem o dirigente Brigando com o principal jogador da equipe Aí vai o preparador físico E dá um soco no outro Aí o cara que separou isso Vai lá e dá um soco no lateral O centroavante não vai treinar por causa disso E o centroavante vai treinar É óbvio que a gente tem ali alguma coisa acontecendo E o Sampaoli é muito claro Ele não diz absolutamente nada Ele simplesmente diz que não vai comentar situações internas E eu acho que é um direito dele Perfeito Só uma coisa sobre isso Porque eu acho que assim Essa questão de não comentar situações internas Eu acho que inclusive é uma boa argumentação Uma boa justificativa para determinados casos Em que talvez isso coubesse A questão é que Esses temas já eram públicos Quem tornou esses temas públicos Foram os próprios envolvidos Concordo Nos episódios E o mais importante Então acho que assim O caso sobre o qual ele foi perguntado Foi o Pedro que fez questão rapidamente De tornar tudo público E o outro post Então acho que não cola a música O nosso Pedro estava sentado Só um segundo O Pedro estava sentado na sua cadeira No dia que houve o problema com o preparador físico Do sábado lá do independente No segundo o seguinte estava vazando Exato E as pessoas precisam entender Que quando as coisas chegam para a imprensa Quando querem que as coisas cheguem para a imprensa É porque alguma coisa dentro está incomodando E quando não querem que chegue não chega E quando não querem que chegue Que cheguem As coisas não vão chegar Então a gente nota Que tudo isso de algum jeito Está refletido em campo Isso aparece em campo Num time que não marca sob pressão Que não ouve o técnico direito Que não tem a união necessária Para produzir o seu jogo Pelo menos próximo do melhor jogo possível E que vai chegando Porque é um time talentosamente Muito Eu vou repetir O Flamengo Individualmente está na América do Sul Com o Bayern de Munique Está no seu mundo alemão O Flamengo deveria Mandar nos pontos corridos Deveria tudo E eu acho que tem mais uma coisa Assim que é muito Muito pesada Para o Flamengo Nessa temporada Assim Eu que sou entusiasta Dessa equipe Dos jogadores do Flamengo Todo mundo sabe disso Eu acho a Copa do Brasil Para o Flamengo Pouco A decisão da Copa do Brasil O peso em cima do Flamengo É muito diferente Ambos têm muito peso O São Paulo é do seu jejum de títulos Do tempo que o São Paulo Não ganha um título grande E nunca ter vencido a Copa do Brasil Nunca ter vencido a Copa do Brasil A loucura que é o Morumbi hoje em dia O barulho que a torcida faz A gente pode falar disso depois O adversário torna ainda maior também O adversário tecnicamente melhor E torna a final ainda mais relevante Então o São Paulo tem muitos pesos Agora o peso do Flamengo É o de talvez Terminar a temporada Sem títulos E pior Sem jogar Dez rodadas seguidas Um grande futebol Ou cinco rodadas seguidas Uma ruim Cinco Duas ruins Cinco Então eu espero Que esse Flamengo De agora em diante Reaja Só que eu não acho Que isso vai acontecer Enquanto não houver algum Prazer desses caras Conviverem Jogarem juntos Pessoal A grande realidade É que o Flamengo Tem um mês Pra melhorar Os companheiros falaram Disso aí Eu também Eu discordo Do São Paulo Eu acho que O Flamengo Não fez um bom jogo Eu discordo Da entrevista Coletiva dele Só que A classificação do Flamengo É justa Porque o Flamengo Fez o Mata-mata Não é só um jogo Teve um jogo lá De Porto Alegre E em Porto Alegre O Flamengo Jogou bola pra caramba Então O Flamengo Jogou mal Não mereceu Mereceu Não estou dizendo isso Mas hoje Não fez um bom jogo E vai ter que evoluir Muito Pra que faça um bom jogo E se classifique No jogo Se classifique Não Vença A Copa do Brasil Do São Paulo Que na minha avaliação Como coletivo Está a alguns Degrais acima E o São Paulo Ele vai ter Mais de um mês Pra trabalhar Essa equipe Vai ter data FIFA Não tem mais Libertadores É só brasileiro Vai ter várias Semanas cheias Pra corrigir isso E ele vai ter que corrigir E o ambiente Também vai ter que ser Mais favorável Vamos torcer Pra que esse abraço Dê algum resultado Meu querido Dá aquela moral Se inscreva no canal Assista no sino Deixa o seu like Tamo juntão Saudações Brunegris